Nós sabemos que o futuro tem os atletas, mas está faltando investimento por trás do governo. Nós não aguentamos, nós estamos tirando da nossa família para colocar nos atletas, porque nós sabemos que nós temos futuro. Estão todos aqui batendo recorde. O que você acha desse campeonato brasileiro ser realizado aqui em São Leopoldo, aqui no Sul? Eu acho que é super importante, porque incentiva muito, e eu acho que eles estão fazendo da forma certa. Tem que incentivar e trazer as coisas para cá também. Como é que você vê o atual nível do atletismo brasileiro? Ao nível do atletismo, nós estamos caminhando para, como se diz, para melhor. Porque o Brasil hoje é um dos maiores celeiros de atletas do mundo. As provas do Campeonato Brasileiro de Atletismo também serviram para classificar os atletas que participarão dos jogos sul-americanos. Um período longo, né, para conseguir bater o recorde. E ainda bem que eu consegui, né? Faz bastante tempo já, estou treinando bem, agora é treinar para o sul-americano. Qual é o seu novo desafio? Sul-americano. Uma lista em que ídolo? Neste ano, nossas promessas olímpicas vão invadir as quadras, piscinas, pistas... 1. 2. 2. 3.